Nesse vídeo eu ia testar um novo estilo de luta que veio no update do King Legacy, o Cyborg V2 E meus amigos, isso ficou muito roubado, chegando na casa dos 400k de dano fácil Ficou curioso? Fica comigo até o finalzinho do vídeo pra você descobrir Só não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho Porque isso ajuda demais o canal E bora pro vídeo! É amigos, chegou aqui finalmente o dia da gente testar essa belezinha aqui no Sia e na Hydra Eu já tava muito tempo pra fazer isso, só que com os links aí, né, do servidor do Second Sia bugado Tava muito difícil pra tá fazendo isso Mas eu arrumei um jeitinho aí e finalmente agora eu vou poder voltar a gravar alguns vídeos aqui de Sia e de Hydra Porque eu tinha dado uma parada no canal porque tava bem complicado, cara Mas nesse vídeo a gente vai testar aqui o estilo de luta do Cyborg V2, velho E esse estilo de luta aqui eu me arrisco a dizer que tá muito roubado, cara Eu já fiz aqui alguns testezinhos antes Então eu me arrisco a dizer que tá muito roubado mesmo Inclusive aqui, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês o quão forte tá isso aqui, ó Só no hit básico Olha isso aqui, só o hit básico, rapaziada Se liga isso aqui, cara Olha isso aqui, mano O bicho nem chega perto de você, dá pra você manter distância com isso aqui, cara E a gente vai tá testando no Sia e na Hydra Pra gente ver como vai tá se saindo Qual é o seu status hoje? O que você tá usando aí? Bom, eu tô usando o máximo aqui em melee porque eu quero ver aqui o dano total Eu só não vou tá utilizando acessório, rapaziada Acessório ali eu vou combinar ali se for um C eu boto um Kernel Se for uma Hydrazinha ali, se eu não esquecer eu vou botar uma máscara também E também queria aqui lembrar que a gente tá quase chegando aí na faixa dos 50k de inscrito Então se você puder aí mandar aí pra um amigo seu aí Se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho aí Compartilhar aí também, cara Deixar o like, isso vai ajudar demais Compartilhar, isso ajuda muito Vamos bater essa metazinha aí Até o finalzinho aí desse ano aí, cara Eu vou ficar muito feliz mesmo Também queria avisar, rapaziada Que minha placa de vídeo, meu monitor chega hoje Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo Mas provavelmente eu vou postar lá na aba comunidade Então se vocês quiserem lá dar uma olhada e tudo mais E sério, muito obrigado por ser esse público maravilhoso E me ajudar a conquistar tudo que eu tenho hoje Sério, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração Só vou mostrar aqui mais ou menos um showcase bem rápido mesmo, tá galera? Pra não enrolar muito, ó Temos aqui o Z aqui Temos aqui o X Temos aqui o C que você segura aqui, ó E vai esse higher laser aqui muito brabo A gente tem aqui, rapaziada O V Que muda pra esse estilinho aqui Que eu chamo de Assault Mod Porque ele fica aqui roxinho aqui E você gasta vida, tá? Quando você usa Não tá aparecendo muito agora Porque eu tô com um negócio aqui Pra reduzir um pouco do dano que eu sofro Mas eu acho que dá pra ver sim, cara A gente tem aqui o Z aqui Que quando você tá nesse modo aqui muda Eu vou tá usando também de novo Porque ele dá pra você segurar Mas deixa eu mostrar aqui, ó O X Aí temos aqui o C, rapaziada Aqui é o higher laser também Não muda nada A única skill que realmente muda aqui É o Z, tá galera? Que você consegue tá aqui segurando E soltando skill Mas você perde muita vida aqui Enquanto você segura E o E que não faz diferença Ele serve aqui só pra você curar mesmo E ele cura muito, cara E fica muito tempo Fora que se eu tiver alguém aqui Dentro dessa área aqui Vai ser curado junto, beleza? Então, bora lá E bom, rapaziada Chegamos aqui pra testar aqui A nossa Cyborg V2 E já é uma Hydra logo de início, velho Vamos ver aqui Cara, já comecei bem errando skill Beleza? Batemos, batemos Cara, eu não lembro Como é que joga com isso aqui, tá rapaziada? Mas assim, eu tô dando bastante dano Temos o X aqui Que é muito bom Ó, falei errado O C, velho Nossa, mano Olha o dano que a gente tá dando aqui É isso, cara Toma Ah, errei Ai, ai, ai Beleza Cara, eu não esperava que ia ser uma Hydra de primeiro, tá galera? Vou ser bem sincero pra vocês Pensei que eu ia poder aqui dar uma aquecida aqui primeiro, né galera? Toma 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 Cara, na moral A Hydra tá sendo jantada, velho Que isso? Meus amigos Muito dano que eu tomei Vou me curar aqui um pouquinho Não, 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 não Cara, eu tomei foi muito dano, velho Cara, pelo menos a gente consegue manter uma distância boa aqui com o Cyborg V2 Eu vou botar aqui o cajadinho, rapaziada Só pra curar um pouquinho mais de vida Cara, muito dano que a gente dá, velho Que isso? Beleza Saímos da skill Olha, vou ser bem sincero, galera O Cyborg V2 tá se saindo muito bem aqui, tá, rapaziada? Não tá ruim Beleza Vamos lá E... Cara, não tô usando o Assault Mod, né? O V Vamos ativar ele aqui, vamos lá Sinceramente, eu não gosto desse aqui, rapaziada Porque eu tomo dano Eu não acho que compense tanto Meio que eu tô dando mole, né, rapaziada? Tinha que ter botado a máscara Mas bora lá Toma Aeeeeee Safe, curei Aí a gente cura aqui mais um pouquinho com o Cyborg Mano, o Cyborg ele recupera muita vida Olha isso aqui Bom, agora que caiu no chão A gente vai ver aqui o dano, né, rapaziada? Vamos ficar aqui na cauda Vai segurando o dano Mano, o dano que a gente tá dando tá muito alto Beleza Mais um pouquinho de dano Vamos ver o HP Vamos usar o C aqui que dá muito dano Aí tô... Mano, que isso, cara? Tá dando muito dano essa... Tá dando muito dano esse estilo de luta V2, rapaziada Beleza Será que a gente chega lá? Será? Eu acho que vai, hein, rapaziada Foi! É isso Rapaziada, eu dei muito dano com esse estilo de luta, velho Tô impressionado Vamos ver tier 3 Ah, tier 2 E bora dar uma olhada É, uma pata e 21 gemas Mas bem, rapaziada A gente testou em Hydra e não em Cia Então bora lá Vamos ver como vai tá aqui saindo contra a Cia Vamos ativar aqui o Haki Que não pode faltar E dale Cara, o Cia vai ser evaporado Não tem jeito Se contra a Hydra A gente deu aquilo tudo de dano Contra o Cia, irmão Olha isso aqui Se eu tivesse com a Shark V2 aqui com a raça Seria muito mais fácil, tá, rapaziada? Eu tô quase caindo aqui Porque eu tive que trocar pra um vídeo Infelizmente eu não posso tá caindo na água Mas não importa Tá, olha isso aqui Meus amigos, olha O Cia tá sendo evaporado, velho Eu não esperava isso tudo de dano Muita vida aqui que o Cia tá perdendo E assim, rapaziada Sendo bem sincero Eu gostei aqui bastante Aqui do Ciborgue aqui V2 Até pra tá enfrentando Pra tá enfrentando aqui Cia Hydra e tudo mais Porque dá pra você recuperar a vida Você consegue manter uma distância boa aqui E dá bastante dano Realmente eu tô bem impressionado aqui Com o dano que eu tô dando, rapaziada Olha isso aqui Só que sendo bem sincero, rapaziada O segundo modo aqui Que é o Assault Mod Eu não achei muito bom, tá, galera? E já foi Pegamos até um Cia King Blood Mas como eu disse aqui O segundo modo Que é esse aqui O roxinho O Assault Mod Eu não gostei Sendo bem sincero Você perde muita vida Não dá tanto dano assim Então eu não curti muito Mas sei lá, rapaziada Enfim, pegamos uma Shadow aqui E bora pro próximo E é, galera Mais um Cia Então bora lá Cara, eu vou tentar usar o Assault Mod Vai Beleza, toma Nossa, eu tô perdendo muita vida, cara Que isso? Vou ficar aqui com a tropinha Bora lá, rapaziada Usar aqui o Z Vamos lá Mano, eu tô perdendo muita vida Isso aqui não compensa não, rapaziada Que isso? Olha isso aqui, cara Eu tô perdendo muita vida Se fosse ali no normalzinho Que eu tava usando Eu já tinha dado muito dano Nossa, e não tinha perdido tanta vida assim Mudei, mudei, mudei Mudei, mudei, não compensa Na moral, rapaziada Isso aqui é muito melhor, cara Olha isso aqui Mano, olha o dano que a gente já deu em poucos segundos aqui E melhor de tudo A gente não perdeu vida batendo E assim, galera Dá pra utilizar isso aqui pra caçar cia Nossa, já foi, cara E assim, galera Dá pra utilizar isso aqui pra caçar cia Muito fácil Vamos ver E... é A fruta do Lau e três gemas E lá vamos nós, rapaziada Com esse estilo de luta V2 Que tá incrível, mano Olha o dano disso aqui Sendo bem sincero Eu sabia que ia dar bastante dano Mas não esperava tudo isso Cara, olha isso aqui, velho Toma Toma Dale E, cara Se a gente tivesse aqui, rapaziada E, mano Se a gente tivesse aqui Com o Shark aqui Podendo ficar na água Ia ser muito mais fácil Mas isso aqui é só pra provar O quão forte tá esse estilo de luta Agora eu vou vir aqui Vou curar minha vida E é isso, rapaziada Ciazinho evaporado Quase Agora ele vai Agora ele vai Toma, é isso Copo reto, rapaziada É imoral esse estilo de luta aqui Pelo menos assim Pra caçar cia e hidra aqui Ajudou muito Não tá ruim Tá muito bom Na real A gente ganhou 3G mais aqui E uma Smoker Mas me diz aí O que que você achou Você acha que esse estilo de luta aqui O Cyborg V2 É um estilo de luta bom Você acha que é ruim Você acha que não vale a pena Você acha que eu deveria ter usado aqui Mais vezes aqui O segundo aqui, né Que no caso aqui é o Assault Mod Você acha que o Assault Mod é melhor Você acha que ele é pior Sinceramente Eu não curti muito Achei ele meio ruimzinho Ou eu prefiro aqui O primeiro estilo aqui mesmo Ele é padrãozinho Porque ele dá bastante dano E você também não perde vida E recupera bastante vida Mas eu quero saber o que que vocês acham Então deixem aí nos comentários Deem suas opiniões Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Até a próxima Não esquece de deixar seu like Se inscrever e ativar o sininho Porque isso ajuda demais o canal E Fui E é claro que aquele finalzinho aqui Dedicado aos nossos queridíssimos membros do canal Que é aí o SasaiJ Que tá 17 meses com a gente O Billy Joe Que faz aqui um mês com a gente O Benjamin aqui Que faz um mês aqui com a gente O Fire Prince Que tem um mês E o Vitinho Que tem 11 dias Muito obrigado Do fundo do meu coração E o Vitinho